1.400 AM, a emissora da fraternidade 13 horas Juntos somos mais, e seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe, no ar, respondendo aos ouvintes Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta Ou estamos de volta, não, estamos começando o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Lembramos semanalmente aqui, que esse programa tem por objetivo Responder questões doutrinário-espíritas Lembrando também, que não sabemos todas as coisas Não temos todas as respostas Precisamos, muitas vezes, consultar livros Consultar pessoas que sabem mais Então, fique à vontade para fazer a pergunta Mas, nem sempre teremos a resposta, pelo menos no mesmo dia Mas, com toda certeza, responderemos Na primeira oportunidade que nos for possível Para tanto, você pode participar conosco Pelo telefone fixo 3386-1400 3386-1400 Ou, pelo nosso WhatsApp Que é 984-86-7633 984-86-7633 Além de estarmos ao vivo no Facebook Onde você também pode participar conosco Nós já estamos ao vivo Já com algumas pessoas participando conosco Então, vem participar conosco Do nosso Respondendo aos Ouvintes Nós temos agora aqui mais de 20 pessoas Participando conosco Acabamos de entrar no ar Lembrando que sempre começamos pelas questões Que ficaram da semana anterior Ou, às vezes, até das semanas anteriores Porque não conseguimos responder a todas as questões Então, ao nosso lado aqui O nosso amigo Djalma E o Antônio de Pádua Barbosa Que participa conosco aqui quinzenalmente Alterando, alternando Com a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Então, vamos começar pelo Antônio de Pádua Uma questão da semana passada O Pádua O Ivan, lá de Ramos O Ivan Barros, lá de Ramos Pergunta aqui Uma mulher que desencarnou no parto Por eclâmpsia Ela não conseguiu ver o neném Gostaria de saber Como ela foi amparada pelos espíritos Pois ela não chegou nem a ver o filho O filho sobreviveu Mas ela não conseguiu nem chegar ao filho Como é que dá esse amparo a essa mulher? Como é que se dá um amparo numa situação dessa? Ivan, veja bem Nós podemos até ampliar a situação Para qualquer tipo de desencarne Desta forma Não precisa ser necessariamente no quarto As pessoas que têm esse tipo de desencarne Com certeza vão ser amparadas De qualquer forma Porque é uma coisa traumática Então nós sabemos que Os anjos guardiãs estão aí para isso Para ajudar aqueles a quem eles protegem Se protegem enquanto os seus ajudados estão encarnados Com certeza vão continuar ajudando Quando eles desencarnam Ou seja, a pessoa desencarna Mas está ali ainda Sob os cuidados Dos seus anjos Seus amigos Seus protetores Porque todos nós De certa forma Ao desencarnarmos Vamos receber uma ajuda Claro que a ajuda vai ser muito Em função do merecimento de cada um Não é verdade? Então estou assumindo aqui Que é uma pessoa que tem seus merecimentos E tudo mais Então com certeza Agora como isso vai se proceder Exatamente o que esses espíritos vão fazer para ajudar Isso foge ao meu conhecimento Porque eu também acho que varia de caso a caso Cada pessoa Cada mulher que passar por uma situação dessa Vai ter as suas necessidades específicas Não sabe se ela vai ter lucidez imediatamente Ou se vai ser prolongada Se ela vai precisar ficar em um período muito longo Repousando, adormecida Até ter consciência do que houve A gente não sabe Cada caso é um caso E esses espíritos têm total condições De determinar o que precisa ser feito Em cada caso desses Joma O que você pode dizer para o Ivan? Qual é uma situação dessa aí? Olha Não há assim uma previsão física Aqui na Terra A respeito da morte Qualquer tipo de morte Mas há uma previsão espiritual Com dias de antecedência Já existe um equipe Onde estão incluindo os familiares Avós, desavós Que já vai desencarnar Para esse preparo Né? Isso não é Não é Assim aleatório Quem assistiu o filme Cidade dos Anjos Não sei se você chegou a assistir Interessante Tem vários desencarnes Né? E as pessoas estão aguardando E o próprio filme do nosso lado Fala isso Então não há problema nenhum Quer dizer Ela não sofre Não há problema de continuidade Quer dizer Ali estarão avós Anjos da guarda Amigos E ela na hora certa Ela vai ser informada Do seu desencarno Informada que o bebê está bem Junto aos familiares Entendeu? Né? Geralmente o marido Aquele negócio todo Não há problema nenhum O problema é que nós temos Assim uma algeriza Muito forte a morte Nós nos sobressaltamos Quando se fala em morte É um terror É uma paura Entendeu? Então nós não aprendemos ainda O fenômeno morte Não temos Aliás não é novidade Não temos condições ainda De assimilar Esses mistérios Esses enigmas Que rondam o fenômeno morte Mas do outro lado da vida Há uma programação Sim para a hora da morte As pessoas Elas não estão desamparadas Mesmo aqueles que são Errados com os dinagir Também tem o seu amparo Todo mundo recebe o amparo De acordo com o Antônio Falou muito bem De acordo com o merecimento É claro Há um merecimento Também não se pode exigir Se a pessoa não merece nada Se ela praticou erros aqui Haverá sim uma consequência Mas no caso dela Que desencarnou Ao ter um bebê Há mérito nisso Quer dizer São pontos positivos Você vê que aí Existe atenuantes Para ela Então não há problema nenhum Está tudo bem Ivan A cada um Segundo as suas obras É uma afirmativa de Jesus E isso vale Para todas as situações E como lembrou O Djalma Ninguém fica ao desamparo Mesmo os maus Terão lá o amparo Na medida do possível Mas terão amparo Eu sugiro a você Ivan Dois livros Eu estava pensando em um E me vê o outro agora na cabeça Um chamado Obreiros da vida eterna Do André Luiz Quando ele narra Alguns desencarnes E o outro O livro se chama Voltei Que é um livro também Psicografado pelo Chico Xavier Onde o próprio Frederico Figner Que ele assina lá Como Jacó Relata Como foi O seu desencarno O que é que ele fez O que é que ele trabalhou Como ele ajudou Como ele atrapalhou No seu próprio desencarno Mas esse livro Do André Luiz Obreiros da vida eterna Te dá uma noção Muito boa De como Isso se dá Tá bom Ivan? Ivan e ouvintes Que queiram mais informações Sobre o desencarno Esse livro do André Luiz É muito bom E o Celso Barreto Lá do Meyer Faz uma outra pergunta aqui O homossexualismo É uma prova Ou uma expiação? Ô Celso Para começar Vamos mudar O homossexualismo Por homossexualidade Se você me permite Homossexualismo Foi classificado Como doença Por muito tempo Mas Há muitos anos A Organização Mundial da Saúde Excluiu Inclusive mudando O termo homossexualismo Para homossexualidade Então Não é uma doença Ela não é considerada Uma doença Uma prova Ou uma expiação O que eu posso dizer Para você é o seguinte Todos nós Neste planeta Terra Estamos em prova Prova e expiação Eu estou expiando Algumas coisas E sendo provado Em outras Então todos nós Não é o homossexual Não vamos Rotular alguém Ele está em prova Porque é homossexual Ou porque é heterossexual Não Todos do planeta Terra O planeta é De expiação e provas Então todos Estamos em Provas Ou expiações E mais expiação Às vezes Do que provas Na maioria das vezes É expiação mesmo Nós estamos Saudando dificuldades Então não vamos Classificar isso Só dentro da homossexualidade Mas De uma maneira geral Todos nós Estamos em prova E expiação Djalmar Alguma situação Concorda comigo Discorda Concordo plenamente Fique à vontade Para discordar E vou citar o Paulo Que é muito mais inteligente Que eu Não sei de vocês Mas eu estou Muito A minha distância É para o Paulo Daqui na China E olha lá O Paulo falou sobre isso Parece que encarta Os gentios Ele diz o seguinte Existem aqueles Ele chamou O homossexualidade Eunucos Existem aqueles Que nascem Eunucos Esse é o primeiro ponto Ele dá três vertentes Existem aqueles Que se fazem Eunucos E existem aqueles Que se corrompem Como Eunucos Então o problema É a atividade É o comportamento Né Essas limitações Elas serão normais Na vida do ser humano Né Porque existem Cargas Psicas Teríveis Pelas nossas faltas Vou dar um exemplo O gigulô Aquele que fica Numa casa de massagem Explorando as mulheres A tendência É que ele volte Com a mão virada Não há a menor dúvida disso Ele faz Ele trabalha para isso Entendeu O pedófilo Por exemplo É outro que trabalha para isso O estuprador Trabalha para isso Né Então é interessante Observar Que são as nossas atitudes Que provocam Essas limitações Agora mesmo Dentro dessas limitações Você vai encontrar Pessoas Que destinam Essa energia Que não é negativa Energia como outra qualquer Para o lado do bem Para a arte Para a música Para a religiosidade Entendeu E nós temos vários Casos missionários Que não se casaram Artistas Que não se casaram Se fizeram Uma pessoa errada Não é nada disso O que vai determinar isso É o modo como ele vai conduzir A sua vida social Agora se ele pegar uma bolsinha E for rodar ela na Dutra Aí o negócio é complicado Desculpa se eu estou falando direto Mas é a verdade Entendeu Então é a corrupção Não se pode Mas não é só a nova sexualidade Não A corrupção é ruim em qualquer lugar Você se corromper em qualquer Vertente é ruim Entendeu Você tem muito dinheiro Usa muito Mas está usando o mal Você está se corrompendo É por isso que eu Não quis fechar Na homossexualidade É exatamente É amplo É do homem É do homem No ser humano No ser humano Para a gente não ficar Rotulando uma situação ou outra Diga Antônio É pegando o gancho Do que vocês falaram Veja bem A homossexualidade É uma forma comportamental É um comportamento Que o indivíduo tem Exatamente Não vamos aqui discutir As causas Como somos espíritas Nós sempre Aceitamos que essas causas São no passado Cada um Se a pessoa Nesta existência Tem esse tipo de comportamento Isso para mim Esse é um bom ponto de vista Isso não pode ser uma expiação Porque uma expiação Não é você que vai Pelo seu comportamento Criar a expiação A expiação é uma coisa Que vem de fora para você É uma coisa que independe de você Entende Então como isso aí É uma questão de escolha dele Você vai dizer Apaz Antônio Ele nasceu com essa tendência Ele não escolheu Não, tudo bem Ele não escolheu Essa tendência Mas como você disse bem Ele pode Se quiser Não praticar Então não é uma expiação Direcionar essa energia Para o outro A expiação Você não pode evitar a expiação A expiação acontece Você tem que passar pela expiação Aí no caso Pode ser prova Olha Você vai ter essa prova De suportar essa tendência Isso eu aceito como prova Agora como expiação Eu acho mais complicado E vale para qualquer outro tipo de coisa Vale para o alcoolismo Vale para qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer tipo de desvirtuamento Daquilo Que é o padrão Estabelecido pela natureza Não pode ser uma expiação É uma decisão sua E se você tem essa tendência hoje São comportamentos do passado Como você citou aí No caso dessas pessoas Da sauna e tal São comportamentos do passado Então não pode ser uma expiação Por isso que eu acho Que a tendência É que seja uma prova Eu queria acrescentar mais ainda O Paulo estava à vontade Para falar sobre isso Porque ele depois Do caminho da máscara Ele nunca mais se uniu A mulher nenhuma Ele não quis se casar Destinou toda a sua vida Para o evangelho de Jesus Uma prova De que não é Ele se fez inibido Ele que se fez inibido Ele não era inibido Tanto que ele era noivo Ele não quis mais Pô, não quero mais Depois da Abigail E tem até pensador Que diz que o Paulo Não gostava de mulher Não é nada disso Ele direcionou a energia dele Para a religiosidade Para Jesus Essa que é a verdade Perfeito Frederico Lá de Niterói A pílula do dia seguinte É abortiva ou não? Ô Frederico Aqui não temos médico Não há dúvida Na mesa Mas eu já conversei Com alguns médicos A respeito disso Tem amigos Muitos amigos médicos Tem clientes de consultório Médicos E sempre que comento isso Sempre que pergunto isso Eles me dizem Sim A pílula é abortiva O que pode acontecer É de não ter havido Uma concepção Naquele dia Naquele ato Aí sim Ela não vai ser uma abortiva Porque não houve Uma concepção Não houve um encontro Pervatozoide Mas a partir da concepção Não há jeito Não há A partir daí Já é um aborto Mesmo que seja um dia No dia seguinte Mas segundo os médicos E segundo aqui A nossa percepção Sim É abortiva O Antônio O Antônio É dor de cabeça Analgésico Agora Se você não está Com dor de cabeça E tomar analgésico Ele não fez o efeito dele Claro Mas o efeito ficou Na potencial dele Um efeito potencial Você não estava Com dor de cabeça Mas ele foi pra isso Que se fez Agora A mesma coisa A pílula do dia seguinte A pessoa tomou Para praticar o aborto Se não houve concepção Ou se ali Não gestou nada Ela passa abatido No organismo Mas o objetivo inicial Dela Era o aborto E Que vale Para as contas A serem ajustadas É a intenção De quem quer praticar o ato Não é só praticar o ato É a intenção Tomou com a intenção abortiva Não houve aborto Porque não havia gestação Mas Contra ponto Por aborto Perfeito Joma Não Ela é tomada Adredmente preparada Não há a menor dúvida disso A pessoa que toma No caso a mulher Ou é induzida Ou por conta própria Ela já sabe Que aquilo aí No caso de haver A união do hospital Com o ovo materno Não vai ocorrer Porque a pirô Vai impedir Então se há um impedimento Se há um certeamento Da condução Do feto Para o feto Para o feto É aborto Não há a menor dúvida E todos os médicos São unânimos Em afirmar isso Todos os médicos Eu também tenho conversado Com muitos médicos A respeito E todos me afirmam Que sim E é a lógica A coisa do bom senso Se não houve concepção Ok Sem problemas Mas se houve E eu tomei Para Encerrar Aquela Aquela gestação Aquele ciclo Então Claro É abortiva Ok Frederico Lá de Niterói O Alberto Lá da Praça Seca Nos pergunta Que procede A informação De que recebi De um grupo De médicos espíritas Que todo compositor clássico É um espírito Oiundo Do planeta Júpiter Olha Alberto Com todo respeito A esses amigos Que passaram Essa informação Para você Eu nunca Ouvi Nada a respeito Com todo respeito A eles Pode ser até Que exista isso Eu nunca li Nunca vi E não é Dentro da lógica Da doutrina espírita Não é muito lógico Isso né Porque Não temos Nós aqui Pessoas Espíritos Até que vieram Como nós chamamos De capela De outros Mas Vira aqui Só para isso Diga aí Antônio Antônio está se coçando aqui Tem duas coisas Que me chamam a atenção Aqui na pergunta Primeiro são Médicos espíritas Falando sobre música Eu já fico estranho Porque se fossem Músicos espíritas Falando de música Eu já aceitaria Ou fossem Médicos falando De ações da medicina Também Me confortava Mas médico Falando de música Já me estranha Em segundo O que é música clássica O que é compositor clássico É uma definição Muito ampla Amigo O Paul McCartney É a definição humana O Paul McCartney É comportor clássico Ou não é Eu não sei Ele é clássico para mim Porque eu sou da geração dele Então tudo bem Então é difícil definir Será que vieram de Júpiter Eu acho que é um pouco Eu acho que é um pouco de viagem Nessa história aí Sem dúvida Me estranha muito isso E lembrando Só para lembrando aqui Que o classicismo É um período Então quem faz uma música hoje Erudita Não é clássica Não é clássica Porque está fora do período Classicismo O mesmo a música popular Quando é muito bonita Ela é considerada um clássico Essas músicas clássicas Eram músicas populares Na época O Mozart Era um cara popularíssimo Em Viena Ele juntava gente Tinha fã-clube Então ele era popular Tornou-se clássico Porque as pessoas Pegam o que é mais antigo Gostam E então o classificam Como clássico E o atual Que é o popular Por isso que eu digo Daqui a 100 anos O Paul McCartney Vai ser considerado clássico Perfeito E quem disse Que aqui não tem Espírito superior O Bezerra é Menezes Menezes viveu aqui Já foi convidado Para sair daqui Não quis Não quis sair Não quis sair E o Chico viveu aqui conosco O Divaldo está aí O Raul Teixeira está aí O Papa João Paulo II O Gandhi O Gandhi O Abraham Lincoln Aquele pastor Lutequim Peraí O Saibaba Além do que Eles podem ter Excelentes compositores E péssimos caráteres Exatamente Sim, claro E isso vem muitas vezes De vidas anteriores Eu estou agora Pode ter sido um rei da música Mas sido uma pessoa do mal Eu estou agora com um neto meu Eu vou fazer 17 anos Nunca tinha pego nenhum instrumento Lá no colégio dele Que tem uma bandinha Então deram um trombone Ele está tocando Não aprendeu com ninguém Mas está tocando divinamente Ele está tocando emprestado Vou ter que comprar um trombone Me lembrou aqui a história Que eles me permitem Que conta a dona Ivone Pereira Eu não vou lembrar o nome do livro Por favor Se não me engano É Recordações da Mediunidade Mas eu não tenho certeza Onde ela fala da reencarnação Do Chopin Ela diz que o Chopin Reencarnaria no Brasil A partir do ano 2000 Chopin Capitaneado por Vitor Hugo Vitor Hugo E mais de 200 espíritos Dentre eles Frederico Chopin Reencarnariam no Brasil E o Chopin diz que Não queria ser músico Ele não queria mais Essa atividade Ele queria outra atividade Ele queria fazer outra coisa Até para diversificar o seu currículo Ele precisa, né? Alberto Respeitando aí A sua informação Não entendemos Que seja assim Tá ok? O Sandro de Andrade Estamos fechando aqui O nosso tempo Mas Ele diz O que podemos fazer Para ajudar um amigo Em depressão? O Sandro A primeira coisa Conversar com ele Mostrar para ele Os sintomas Da depressão Como ele era E como ele está Você vai dizer Você gostava de jogar bola Você gostava de fazer isso Você gostava de fazer aquilo Você gostava de fazer aquilo E hoje não está fazendo Por quê? Entendendo Que depressão É uma doença E não é você Que vai Tratar da depressão Ela precisa ser tratada Por um profissional Muitas vezes Por mais de um Uma equipe multidisciplinar A gente precisa de um médico De um psiquiatra De um psicólogo De um tratamento espiritual Seja lá na religião Que for Mas um tratamento espiritual Então é conversar Com essa pessoa Para ver se ela Aceita também Sandro Ajuda Porque muitas vezes Ela não aceita Eu estou muito bem Não quero ajuda Ok Se eu não quer ajuda Não adianta você tentar Porque aí seria Uma imposição Seria até uma Prepotência Da nossa parte Querer ajudar alguém Querer impor alguém Alguma ajuda Que ele não quer Então A gente tem que ter Esse cuidado Para não impor ao outro Absolutamente nada Os amigos aqui Um minuto Trinta segundos Para cada um João João não Antônio Eu estava pensando No João aparecido Eu nada acrescentar Nisso que você falou O que você falou Para mim Eu assino embaixo Eu queria repetir O que eu já disse Para uma senhora Que me passou o e-mail Nesse sentido É que não começa De uma hora para a outra Isso é gradativo Primeiro fica triste Fica mal humorado Fica azedo Para de trabalhar Não quer atividade nenhuma Se aburrece com todo mundo Quer dizer Vem num crescendo Até chegar a depressão Que está bem pertinho Da obsessão Depressão para a obsessão É um pulo É É um processo Gradativo Gradativo E que precisa ser acompanhado Tanto é que Para ser caracterizado Como depressão Ela tem que estar Por um período Um determinado período Com aqueles sintomas Se não Não é caracterizado Como depressão Ok Sandro Olhe pelo seu amigo Que é uma boa coisa Que você pode fazer por ele Uma excelente coisa Estamos fechando aqui O nosso primeiro bloco Nós voltaremos Em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Atenção Você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos Ou eventos Na emissora Da fraternidade Ligue agora Para 3386 1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui Você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos esperando por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Se você ainda não atualizou Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodianeiro.am.br Muito obrigada Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação Enigmas e dilemas As duas estradas Cristo oferece a escolha Do caminho a seguir Saiba mais Sobre o que sentem os Espíritos Além da morte E as limitações Ao acervo do Espírito Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Agora sim, voltando, reiniciando o nosso programa Respondendo aos ouvintes Os nossos convidados da tarde de hoje O Antônio de Padua E o Djalma Santos Participando aqui conosco Na semana passada Eu levei algumas broncas dos meus amigos aqui do Facebook Porque eu não falei o nome deles Eu não citei o nome deles Não dá para citar o nome de todo mundo Porque tem muita gente participando conosco Mas de qualquer maneira Eu vou tirar esse minutinho aqui Para lembrar aqui algumas pessoas que estão participando conosco Depois eu vou lá e respondo pessoalmente O Marcelo Alonso Dá aqui boa tarde A Cirlei Santos A Dilma Paula Boa tarde também a todos A Andréia Veiga A Neide Guimarães Participando também Elisângela Pimentel Eunice Fernandes Um grande abraço a todos E muita paz Angélica Salazar Pessoa Mesquita Obrigado Angélica Ditinha Araújo Também participando A Cláudia Rayan Sempre participando aqui Né Cláudia Obrigado Sônia Hora Tá sempre conosco aqui Né Sônia Obrigado pela sua participação Raimundo Luiz da Costa Cristina Gonzales Paulo Roberto Cândido Cândido Vocês são Muitas São minhas luzes Né São minhas doses de luz Menos Paulo Vamos dizer Né Citando Jesus Sim Somos luz Você não Eu tenho uma frase Não mereço Mas aceito Nós somos luz sim No dizer de Jesus Né Você é a luz do mundo Mas ainda estamos com a luzinha bem apagada Né Paulo Mas a gente vai estar trabalhando Para poder aumentá-la Ana Magdala Babá de animais É Ela se Deus sabe Que vamos falhar numa prova Por que permite Que vamos Que viemos Com aquela prova E se sabe Que vamos falhar Por que não nos ajuda Enviando Tolerância Antônio Responde aqui Para a nossa amiga Aqui Primeiro A nossa amiga Ângela Se Deus manda uma prova Ele não acha que você vai falhar Porque Deus não manda nenhum encargo maior do que você possa carregar Ele manda a prova na certeza que você vai passar Agora Você não passou Essa é a diferença Deus não manda nenhuma prova acima da minha capacidade Eu é que falho Se ele for pegar meu histórico Ele vai ver Antônio geralmente falha nisso Mas eu vou dar mais uma chance Ele pode passar Vou mandar uma chance para ele Então eu vou mandar uns ajudantes A hora que ele estiver com dificuldade Se ele orar Se ele pedir ajuda Vou mandar uns Assim Uns inspetores Para dar umas dicas para ele Entendeu Dar uma colinha para ele Não pense nisso não Deus não joga contra a gente Deus joga a favor Sempre a favor Ana Magdala Sempre a favor Cristina Gonzalez Viva o programa Respondendo os ouvintes E a Rádio Rio de Janeiro Viva né Cristina Obrigado pela sua ajuda Ditinha Já vai falarmos da Ditinha Cristina está sempre conosco aqui Marco Antônio Brasolino Ótimo programa Paz a todos Jorge Luiz Cristina Veiga Cristina Gonzalez Já falamos aqui A mesa mais elegante E charmosa Que coisa né Cristina Não mereço mais acelho Que beleza Como diz o Djalma É mais uma prova Mais uma prova A gente passa na vaidade É prova na vaidade A gente de foto de luz Agora te chamam Eu não mereço mais acelho Ateção na nossa vaidade Cristina Veiga Obrigado Eleni Barbosa Duas vezes aqui Eleni Vera Correia Algumas vezes aqui Vera participando Rejane Prado Lá de Niterói Jurema Oliveira Rogério Tavares Cíntia Carucci Lá de Ribeirão Preto Sempre com a gente aqui Um grande abraço Denise Quarti Obrigado Fátima Borges Aline Duarte A Fátima Borges Falamos Jussé Santiago A mãe do nosso Eduardo Araújo Minha grande amiga Um abraço pra você Jussé Cristiane Kelly também Cíntia Carucci Falamos Angélica Martins Aline Carvalho Wilson Salles Cláudia Rayan Márcia Rodrigues Também participando conosco Obrigado Obrigado Márcia Pela sua ajuda Pela sua participação Muito bom Depois ao longo do tempo E os que eu não falar aqui Depois por favor Eu vou entrar lá no Facebook E respondo A cada um de vocês Mas é muita gente Graças a Deus Muita gente A gente não consegue Responder a todo mundo Quando eu chego em casa aqui Tem mais de mil pessoas Que entraram aqui Que viram Quando eu chego em casa Sai daqui Quando eu chego em casa Já tem mais de mil visualizações aqui Ao mesmo tempo E se com 10 mil 20 mil abrangências Às vezes Alcances Então é muita gente Graças a Deus Ok A gente responde depois Vocês aí Com mais calma Só para complementar Aqui uma pergunta Que chegou aqui Por e-mail Eu não entendi O seu nome Ela botou aqui Tietê louca Eu não sei por que louca Né Tietê Mas vamos lá Ela disse Por favor Duas dúvidas O que significa Receber uma graça E o que significa O dar graça Por tudo Que Paulo nos disse Ah é a Tereza Vieira Lá da Tijuca Tá aqui o nome embaixo Tereza Tereza Vieira Da Tijuca Joma O que significa O que é receber uma graça E o que significa Dar graça Você que é um paulino Assim Bastante Receber uma graça É receber alguma coisa boa Né Mas isso é normal Estamos recebendo graça Todos os dias Todos os dias Nós recebemos graça E devemos dar graças a Deus Como diz o Paulo Em tudo Dar graças a Deus Por tudo Aquilo que chega até nós Pela família Meu caso Seis filhos Doze netos Casa Tem um emprego Tem um salário Então a pessoa tem que agradecer Tudo isso E mesmo aquelas que estão passando Por necessidades Preciso continuar agradecendo É isso que eu chamo a atenção Mas não podendo perder a fé Né Tem uma frase do Paulo também Que eu gosto muito Ele diz Tudo posso naquilo que me fortalece Jesus Naquele que me fortalece Jesus Então você precisa se fortalecer Com essa ajuda de Jesus Com essa luz que vem do alto Você não pode desanimar Se está desempregado Continua procurando emprego Levanta cedo Vê o seu currículo Bata tudo direitinho Bota uma boa roupa bonita Prepara para fazer entrevista Porque tem pessoas que vai A determinados locais E espera todo mundo É ali que eu emprego Então ele vai primeiro No botequim Toma um café Enquanto isso A filha está andando Peraí Você precisa se esforçar Tereza Eu vi uma frase Do Arudo Dutra Aliás o Arudo Dutra Falando em uma palestra Essa semana Eu vejo muito palestra dele No Youtube Muito bom E ele disse que conheceu Muitas pessoas com câncer Muitas pessoas com câncer Que desencarnaram Curadas Desencarnaram com câncer Mas curadas Porque a cura não era do corpo A cura era da alma E muitas pessoas tiveram alta Tendo câncer Muitas pessoas tiveram alta Sem estar curada Então quando demos graças Precisamos dar graças Também como lembrou de Joma Pelas coisas difíceis Que nós achamos difíceis Pelas doenças Pelas dificuldades Que isso é um estímulo para nós É isso Antônio? Com certeza Veja bem A pergunta que ela falou Significar de receber uma graça Graça significa uma dádiva Um presente Qualquer pessoa que está lhe dando Um presente Fazendo um favor para você Está lhe dando uma graça E o que você faz Quando recebe uma graça de alguém? Você agradece Não é verdade? É uma coisa Nós estamos recebendo Como eles disseram aqui Graças de Deus Ou seja, dádivas divinas O tempo todo Incessantemente Então nós vamos agradecer Como é que a gente agradece as pessoas? Dou graças ao fulano Que me arrumou um emprego Dou graças àquela pessoa Que deixou passar a vez dela na fila Então dou graças a Deus Pelo que ele está me dando É uma questão do nosso idioma Usar essa palavra Nesses dois sentidos É aquilo que você recebe E quando você recebe Se diz que graças àquela pessoa Por um presente daquela pessoa Por uma dádiva daquela pessoa Se está usufruindo daquela benessa Como Deus incessantemente Nos dá essas graças Essas benessas Então nós dizemos Foi graças a ele Por um presente dele Por uma dádiva dele Que eu estou aqui Numa boa Como você falou Eu tive uma experiência No Hospital Nacional do Câncer Já fui três vezes lá Mas a primeira vez que eu fui No Hospital Nacional do Câncer O diretor me convidou Então eu fiz uma palestra Sobre curas físicas e espirituais Mas antes da palestra Ele me levou para conhecer Inclusive Eu levou a vários quartos Onde companheiros Em estado terminais De companheiros Com aquelas bolsas do lado Esse já o maquia A gente não cura só fisicamente não A gente cura espiritualmente Que lá tem Assim Atendimento espiritual Ele é espírita Porque assim Aqueles que nós curamos fisicamente Voltam a adoecer Porque eu achei Que era o indivíduo Volta a adoecer E quem cura espiritualmente Cura mesmo Essa que é a verdade Cura o câncer E cura a alma É interessante isso Uma vez a minha filha Me convidou Para assistir uma palestra De um médico Que ia falar Sobre a medicina ayurvédica Sim Na Índia Então ele falou O tempo todo Ela explicou Como funciona E tal E disse que eles Têm capacidade De curar tudo Aí eu me espantou E falei Como tudo Na hora das perguntas Eu perguntei Ele falou Está bem O senhor está dizendo Que a medicina ayurvédica Pode curar tudo Mas e o terminal O paciente terminal Num câncer Desse exemplo mesmo Como é que vocês vão curá-lo Se ele está na audiencia terminal Não Ele vai sair curado Ele vai sair curado da alma Ele falou isso para mim O médico indiano Então a mesma coisa Que o Haroldo Falou para você É Tem Desencarna curado E tem alta O tempo que ele vai ser tratamento Ele está sendo curado da alma E o Emanuel No livro Fonte Viva Dá uma dica Ele se diz assim O comprimido ajuda Em matéria de enfermidades O comprimido ajuda E a injeção melhora Mas os verdadeiros males Partem do coração Se você não apaziguar o coração Não mudar o comportamento Você cura a parte física Mas fica a parte espiritual Você vai voltar a se enfermar Ou nessa Ou numa nova reencarnação Perfeito O Cláudio Galvão Lá de Belo Horizonte Diz aqui Sou ouvinte Há muitos anos Do programa Que bom Cláudio Obrigado A gente está atingindo Muitos outros estados O que é histeria? A pergunta dele Segundo a visão espírita Quais são os sintomas? Se um médium Apresenta sintomas Em uma reunião mediúnica Qual seria o procedimento? O Cláudio Me permita começar aqui Até porque A histeria tem um aspecto Psiquiátrico Psicológico É muito É um pouco mais A minha praia Lembrando que a histeria É um distúrbio psicológico Que surge em função De uma ansiedade Muito extrema No qual a pessoa pode Não conseguir Se controlar Nem emocionalmente Nem comportamentalmente Ela tenta às vezes Seduzir as pessoas Ela não consegue Ela se irrita E tem alguns comportamentos Ou alguns sintomas Que a gente pode Lembrar aqui E aí me permita A relação aqui Eu não tenho de cabeça Eu peguei aqui Para dar uma olhada Para você E segundo aqui Alguns especialistas Alguns sintomas Da histeria Podem ser Câmbra E sensações De peso Nos braços Nas pernas A pessoa às vezes Fica paralística Ela não consegue andar Aliás É o segundo item Paralisias E dificuldades Para movimentar os membros E não só os membros Às vezes também não fala Não escuta Aumento de batimentos cardíacos Inchaço no pescoço Sensação de falta de ar Dor de cabeça frequente Uma sensação de bola na garganta Movimentos musculares Involuntários E violentos Então uma série de sintomas Mas lembrando Psicológicos Inclusive uma somatização Uma pessoa histérica Pode até Ficar cega Mesmo E ela não está fingindo não Em algumas situações Ela fica cega mesmo E se não Reverter isso Ela não reverter isso Psicologicamente Ela vai continuar cega Para o resto da vida Então é preciso entender Essa doença Como uma doença da alma Como todas as doenças E aí você pergunta Sobre o médium Um médium que tenha Um comportamento desse Na reunião mediúnica Precisa ser tratado E afastado É preciso ser tratado Precisa ser conversado Precisa ser orientado Para não participar De uma reunião Porque ele está no meio De um grupo E ele está Como um elemento Dissociador Um elemento Desagregador Doente Sim Então é preciso Que ele seja afastado Mas aí Cláudio A gente tem que ter cuidado Para não rotular as pessoas Porque às vezes A pessoa tem um comportamento Agressivo Ou mal educado O Antônio me lembrou Aqui antes disso Da má educação Das pessoas E nós dizemos Que a pessoa é histérica Porque ela deu um show Porque ela fez um piti Deu um piti Deu um piti Não Histerismo É uma doença Histerismo É uma doença Que precisa ser tratada É uma doença Psicológica Não confundir isso Com falta de educação Com agressividade Com violência Ao falar Ou ao agir Tá bom? Assim que eu entendo Os amigos aqui Antônio Alguma coisa acrescentar? Não, exatamente isso Nós conversamos antes E o que você explicou Está perfeito Djalma Alguma coisa acrescentar Aqui para o nosso amigo? É, no caso da mediunidade Se o médio for induzido E pode ser que Ou a própria entidade Ao se imantar O médio Encontrar assim Meios No próprio médio Para iniciar Um processo de histeria Nesse caso O médio Tem que ser orientado Para que ele possa Dominar o corpo Porque o corpo É do médio A entidade Ela se manifesta Mas ela não tem poder Sobre o médio Esse poder total Sobre o médio O médio pode inibir isso Se ele não inibir Porque ele tem resquício disso Quer dizer O outro se aproveita Dessas brechas Para se manifestar Então nesse caso A entidade precisa ser orientada Mas o médio também Precisa ser orientado O médio precisa ser tratado Com toda a certeza Que aí é afinidade O espírito se aproxima Do médio Principalmente por afinidade Sim, que médio desaltou Durante a reunião Na próxima ele não participou Com certeza não Mais gente aqui No Facebook Carmen Cesario Sou de Pernambuco Muito bom o programa Está lá no Nordeste Brasileiro Obrigado Carmen Socorro Rocha Também participando conosco Socorro Rocha Mas quem aqui É Depois a gente Norma Pereira Márcia Rodrigo Tinha falado Ana Maria Ah Obrigada Respondendo aqui A babá dos animais Nós falamos Ela fala da prova Que Deus não ajudava Ela está agradecendo aqui Pela resposta Grande abraço para você Márcia Grande abraço Vamos lá Os nossos amigos aqui Do WhatsApp Tem muita gente participando aqui Jor Luiz da Pavuna Sempre conosco aqui Nosso amigo da Pavuna Nosso amigo sempre da Pavuna Obrigado A Kátia lá da Pavuna Pessoal da Pavuna Como interpretar a frase De Jesus na cruz Pai Perdoa Por que Não Pai Por que me abandonaste A pergunta A frase que ela pergunta aqui Joma Como interpretar essa frase De Jesus Por que me abandonaste Olha a Bíblia Sagrada Ela foi manuseada Durante séculos Vem lá de trás Eu acredito que no original De Jesus Não teria essa frase Com absurda certeza não Porque Jesus não iria Dizer uma frase Dessa que o pai O abandonou Pelo contrário Ele foi à cruz Por vontade própria Ele foi para o bem Da humanidade Para deixar um exemplo divino Então O que eu acho É o seguinte Que várias modificações Várias interpretações Para satisfazer até problemas Religiosos E chegou a esse ponto A mesma coisa Existem outras frases Idênticas Como aquela Quem é meu pai Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Que dá-se uma ideia errônea De que Jesus Não aceitava A parentela familiar Então Essa modificação Essa transição De um para outro Para outro Para outras religiões São as chamadas versões Então São várias versões Mas essa versão Para o Espiritismo Ela não existe O Cátia E lembrando também Que Jesus falava No idioma Muito pobre Uma palavra Tinha dezenas De significados Então Na hora que Alguém vai traduzir Ele pega Uma palavra Que ele Quiser Lembrando lá O exemplo Que Kardec Dá no evangelho Do camelo Que passa pelo fundo Da agulha Ele disse Não é um camelo Ele só mencionando Ali uma corda Feita de pele De camelo Então É diferente Que era grossa Que era grossa Então era uma corda grossa Aí faz sentido Passar pelo fundo De uma agulha É a mesma coisa Cátia Na minha Percepção Aqui Na minha avaliação Deixa eu ouvir aqui O Antônio Os evangelhos Foram escritos Pelo menos 30 anos Pelo menos 30 anos Após A morte do Cristo Então Esses evangelistas Tinham que recorrer A sua memória Para poder escrever Porque na hora Que Jesus Estava lá Na cruz Falando O único evangelista Presente Era João Estava junto Com a Maria Exatamente Nos outros Não estavam lá E não estavam Nenhum Dá para notar Então eles Botaram palavras Na boca do Cristo Que ouviram dizer Olha Na hora que ele morreu Ele falou isso Falou aquilo Ninguém ali Tinha compreensão Real Do Quem era o Cristo A missão A missão dele Eles não tinham Noção Para eles Era um homem Comum Com a capacidade De fazer alguns milagres Como Cristo mostrou No momento Da vida Eles não tinham Essa noção Então não é Uma coisa inusitada Alguém Impor Essas palavras Na boca Do Cristo Porque Ele veio aqui Se dizia Filho de Deus E está sofrendo Então ele deve ter dito Para o Pai Por que me abandonaste Por que me deixou Nessa situação Mas isso com certeza Seu da cabeça De alguma pessoa Presente lá Que contou Pelos outros Até chegar na mão Do Mateus Do Marco Dos evangelistas O Lucas então Não estava presente O Lucas era amigo De Paulo Ele escreveu De ouvir falar Entendeu Então eu acho Muito complicado E como você falou O idioma é muito pobre Então ele não Só o problema Da tradução É problema Já da origem Já vem errado Da documento Lá do início É perfeito O Márcio Lima Lá de Belfor Roxo Um abraço Para você Lima Mandando um abraço Aqui para o seu Djalma Um abraço especial Para o Djalma Obrigado A Jandira de Guadalupe Pergunta aqui Antônio Gostaria de saber Por que os venezuelanos Estão passando Por momentos Tão difíceis Só os venezuelanos E na Síria Primeiro porque merecem Todos Todos passam Porque merecem Na Síria E na Tailândia Agora recentemente E no Japão Cada um tem o problema Que merece Os americanos Estão lá com a confusão Lá no México Prende as crianças Todo lugar tem confusão Nós aqui estamos Numa boa Vamos combinar Longe de estar Numa boa Não estamos numa boa Ninguém Não há no planeta Um lugar que possa dizer Não, aqui Realmente É uma ilha De tranquilidade Todos nós Estamos passando Dessa convulsão Que passa Um planeta De provas e expiações A Venezuela Há 40 anos Estava numa ótima Era invejada Porque era rica De inflação Não tinha nada Pode ser que daqui A 40 anos Para frente Ela vinha Que numa boa De novo São situações Que tem que passar Agora Como é que eu vou saber O que os leis O que fizeram Para merecer isso Você pode plantar O que quiser Mas vai ter que colher O que plantar Se Deus É infinitamente Bom e justo Há de ter Uma causa Justa Não só Para os venezuelanos Como lembrou Antônio aqui Mas para o planeta Terra De uma maneira geral Está passando Por dificuldades E todos nós Estamos passando Por algum tipo De dificuldade Eu trabalho O meu trabalho É ouvir pessoas O dia inteiro Ouvir dificuldade Das pessoas E são dificuldades Que eu fico imaginando Meu Deus Será que eu Aguentaria isso? Será que eu teria Suporte Para aguentar Esse tipo de situação? Talvez eu não tivesse E aí Deus Não me deu essa prova Quando eu tiver força Ele vai me dar Essa prova Com toda certeza Está bom Cristiano? E tem um agravante O caso venezuelano Não pode estar tão ruim Assim Porque reelegeram o cara Mas aí Não Isso é sério Isso é sério Porque todo estumul Não sou eu Estou dizendo Toda imprensa Internacional Brasileira Diz que o culpado É o companheiro Que está lá Pois muito bem Os outros Que querem salvar Ou pelo menos Pretendem salvar Se candidataram E perderam Feio O outro Ganhou com a margem E significa Que o povo Está satisfeito Com o que está lá Ou que foi E outras coisas Que não Não cabe A gente analisar Mas é uma verdade É uma verdade cristalina Eu chamei de Cristiano Mas não é Cristiano É Jandira A Cristiano É a próxima A Cristiano É lá de Campinas Que sempre participa Com a gente aqui Excelente programa Parabéns a todos Uma dúvida Podemos nesta vida Nesta reencarnação Ter vontade Ou ter saudades De algo De outras vidas Ou até mesmo De estar em outros Planos espirituais Do qual estivemos Antes de reencarnar A pergunta A pergunta é boba Não A pergunta não é boba Não Cristiano A pergunta é interessante Nós podemos ter saudades De coisas que deixamos No plano espiritual Antônio Claro Nós temos saudades Recordações boas Mais de tudo Pelo que passamos Existem aquelas Recordações De que nós Temos ideia exata Do que houve Geralmente As coisas desta vida Muitas desta vida mesmo Nós não lembramos bem Mas aquilo que nos marca Nós nos lembramos E sentimos saudades Agora De outras vidas De coisas que passamos Quando estamos dormindo Nós quando estamos Agora Lúcidos Não lembramos Do que é E ficamos com saudades Isso é normal E se lembramos Ficamos com saudades também Eu acho muito natural isso Lá no Evangelho Tem um capítulo Um item No capítulo 5 Que fala sobre a melancolia Era bom ela ler isso Tá ligado a isso A melancolia É isso A melancolia É você lembrar Tentar sentir saudade De coisas Que você não lembra O que que é E fica naquela angústia Porque não sabe O que que é E nós achamos Como espíritos Que são as coisas Da vida anterior Ou dos seus momentos Na astralidade Porque as que estão Lúcidas para você Saudade do que foi ontem Saudade do que o Brasil Foi campeão em 2002 Essas coisas Não são melancolia São nostalgia Porque eu estou ciente Do que eu estou Saudoso Agora quando eu não estou ciente É a melancolia E nós espíritos Sabemos que isso é um fato Dioma Podemos sentir saudades? Eu estou em inúmero grau Com o Antônio Isso acontece Não, parou comigo Parou Mas já aconteceu muito comigo Entrar no estado de melancolia Não queria nem que a minha esposa Falasse comigo Fecho a porta Fico quietinho ali Alguma coisa Está me incomodando Mas não tem nada Não estou devendo Estou doente Estou aborrecido Estou nada A melancolia é isso Você não tem sintoma nenhum Mais nenhum Você simplesmente Está parado Você não está com vontade De fazer nada Não quer conversar com ninguém Então lembramos sim De coisas do passado E talvez nos tenha feito muito bem E que agora não temos Então tem que combater isso Com o trabalho Como diz o Paulo Eis que deixo para trás As coisas que ficam E avanço com fé Coragem e determinação Para aquelas que estão diante de mim O tempo já acabou Eu ouvi a musiquinha ali No fundo agora E o tempo acabou Meu Deus Eu não respondi nem a metade Das perguntas aqui Do WhatsApp Eu ia responder aqui Ao André lá de Botafogo André Eu respondo a sua questão Na semana que vem Fechamos aqui então O nosso programa Fechamos mesmo Estamos esgotando o tempo Agradeço mais uma vez aqui Ao Antônio e ao Djalma Participando conosco Ao Cláudio e ao Caio Aos Cacá Ali na Na técnica Obrigado A Cheilinha no telefone E você aí que está do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte